Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos ver alguns conceitos básicos e noções intuitivas sobre matrizes. Muito bem. Então, o que nós vamos dar inicialmente aqui é uma noção intuitiva sobre matrizes. Então, uma matriz N por N, N por M na verdade, vou colocar a primeira letra M. Uma matriz M por N, então isso aqui nós lemos, lê-se, M por N, ela dá a ideia para a gente, ela fornece a ideia de uma tabela de números dispostos em M linhas e N colunas. Então, uma matriz vai dar uma ideia dessa para uma tabela. Então, como eu estou dizendo que ela dá uma ideia de tabela, eu vou colocar aqui, então, uma tabela. Para vocês verem a ideia que ela dá. Vamos ver aqui. Então, eu vou inserir aqui uma matriz. Vou colocar, então, a matriz. Com três linhas e duas colunas. Então, essa matriz aqui é uma matriz que tem três linhas e duas colunas. Então, ela tem três linhas, primeira linha aqui, um, segunda linha, terceira linha e duas colunas. Uma coluna, segunda coluna. Então, o que acontece? Então, a matriz, ela dá uma ideia para a gente de tabelas de linhas e colunas. Essa tabela aqui, ela tem o M igual a três e o N igual a dois. São três linhas e duas colunas. Tá bom. Então, essa aqui é uma ideia intuitiva da matriz. As matrizes geralmente são simbolizadas, as matrizes geralmente são simbolizadas da seguinte maneira. São simbolizadas por A, ou melhor, uma letra L, M por N. Dessa forma, onde M aqui é o número de linhas, e o N é o número de colunas. O L aqui é uma letra. Então, poderia ser, por exemplo, A, 3 por 2, B, C, etc. Então, o primeiro sempre simboliza o número de linhas, e o segundo número, o número de colunas. Então, aqui nós vimos uma matriz, 3 por 2. A gente poderia colocar alguns números aqui. Por exemplo, 3. Aqui 2. Aqui 1. A gente pode colocar quaisquer números reais que nós quisermos aqui. Ou mesmo outros tipos de números, com números complexos, etc. Então, 4. Sei lá, poderia botar embaixo 45, etc. Qualquer número que a gente quisesse, nós poderíamos colocar aqui. Muito bem. Então, essa aqui é um exemplo de uma matriz 3 por 2. Agora, vamos ver, então, um exemplo de uma matriz 2 por 2. Vou colocar, então, aqui. Uma matriz 2 por 2. Uma matriz 2 por 2. E eu já vou colocar aqui. Uma anotação para ela. Vou chamar, então, a matriz B. E a matriz 2 por 2. Lembra que aqui, o símbolo dela pode ser, a princípio, qualquer letra. Nesse caso aqui, eu escolhi a letra B. Então, poderia ser uma matriz aqui com entradas. Poderia ser números quaisquer. Provocando números naturais, a princípio, aqui. Nas entradas dela. E assim vai. Então, essa aqui é uma matriz 2 por 2. Porque tem duas linhas. Primeira linha, segunda linha. E duas colunas. Primeira coluna, segunda coluna. Então, a ideia de matriz é essa. São tabelas. Uma matriz N por N. Tem M linhas e N colunas. Tá bom. Vamos ver, então, o caso geral. De uma matriz M por N. Vamos lá. Então. Uma matriz de M linhas e N colunas Ela pode ser simbolizada da seguinte forma. Agora vou colocar aqui uma matriz de M linhas e N colunas. Novamente, eu vou na opção aqui de matriz e eu vou desenhar para vocês para vocês terem a ideia. Então, desenhamos uma matriz aqui. Eu vou mostrar para vocês como isso simboliza, então. uma matriz dessa forma. Então, o primeiro termo aqui vai ser A1 que é o primeiro termo da primeira linha e primeira coluna. Depois nós vamos ter um termo A12 Todos esses elementos aqui são da primeira linha. Então, o número inicial aqui é sempre 1. Depois a gente vai andando pelas colunas. Então, aqui a primeira linha e a primeira coluna primeira linha e a segunda coluna primeira linha e a terceira coluna e assim vamos. Então, aqui será primeira linha e a terceira coluna. Aqui é um elemento é um elemento na verdade aqui eu vou colocar uma reticência e assim vai porque essa aqui vai ser uma matriz com M linhas e N colunas. A gente vai continuando então até pegar um elemento aqui que vai ser da primeira linha e de N colunas na enésima coluna. Então, a coluna de número N nós escrevemos como enésima coluna. agora, então, a gente vai para a segunda linha. Então, na segunda linha vamos colocar aqui o primeiro número que vai aparecer é sempre o 2. Aí vai ser segunda linha primeira coluna por isso que é A21 lembrando que é sempre linha e coluna. Depois vamos para o elemento A22 que aqui é segunda linha segunda coluna. Depois vamos para o elemento A23 que é segunda linha terceira coluna. E aqui de novo eu vou colocar umas reticências. e vamos seguindo esse esquema até chegar ao elemento aqui que vai ser o elemento da segunda linha e da enésima coluna. E assim sucessivamente. Então, na próxima linha fazemos o mesmo. Então, a gente vai completando até a emésima linha quer dizer a linha de ordem M. Então, eu vou só colocar reticências aqui. Então, eu coloquei reticências verticais aqui, né? Três pontinhos. Então, eu vou fazendo isso para todas. Dizendo que a gente continua com esse padrão aqui, né? a gente continua com esse padrão e assim vamos. Continuamos com o padrão. reticências até chegar a emésima linha a linha de ordem M. Aí, nós continuamos aqui o processo de escrever linha que é a M e a coluna que é a primeira. então, a primeira coluna. Aí, o próximo elemento ainda é da emésima linha lembrando que emésima linha significa que nós estamos na linha de ordem M. Então, emésima linha e segunda coluna. Aí, aqui emésima linha terceira coluna. E a gente continua aqui eu vou botar reticências até chegar ao elemento que está na enésima coluna. E como estamos na linha de ordem M ele é o elemento AMN. Então, essa forma aqui é uma forma que nós simbolizamos uma matriz de ordem N. Então, ela tem elementos aqui AMN. Mésima linha e enésima coluna. Os elementos da matriz, então dão ideia para a gente de escrever a seguinte coisa. Um elemento A, K e J é um elemento é o elemento é o elemento da matriz A acima que se encontra na linha na linha K e coluna J. Então, essa é a notação para um elemento da matriz que está na linha K e coluna J. A gente lê A, K, J. Muito bem. por exemplo como exemplo como exemplo nós temos nós temos que o A o elemento A21 é o elemento por exemplo aqui o A21 da segunda linha A segunda linha e a primeira coluna Então esse elemento aqui primeiro dá a linha e o segundo dá a coluna vamos começar agora a ver tipos especiais de matrizes nós vimos o conceito intuitivo dela e agora vamos ver tipos especiais de matrizes Então deixa eu ajustar a tela aqui e vamos lá Então nós vamos falar de vários tipos de matrizes que recebem nomes especiais A gente vai começar então com a matriz chamada matriz nula Matriz nula é a matriz é uma matriz que possui todos os seus elementos iguais a zero Então se a gente tivesse aqui uma matriz de ordem n por n nula todos os elementos aqui todas as entradas seriam iguais a zero Então vamos ver um exemplo aqui só para não passar em branco Então a matriz zero dois por dois vou colocar aqui a matriz de dois por dois é a matriz que tem zero em todas as entradas todos os elementos são zero Muito bem Então aqui todos os elementos dela são zero é uma matriz nula Uma matriz então que possui todos os elementos nulos todos os elementos iguais a zero é a chamada matriz nula Ah e uma coisa outra coisa que eu deveria falar também é que esse m e n aqui a princípio são números naturais m o número m e o n são números naturais diferentes de zero são números naturais diferentes de zero Então só vou dar um espaço aqui Então aqui começa sempre do um o número de linhas e o número de colunas a princípio para a gente as nossas noções intuitivas Muito bem Então a gente viu aqui o que é a matriz nula talvez seria bom colocar isso aqui em negrito Então a matriz nula é a matriz que possui todos os elementos iguais a zero Então essa matriz é uma matriz muito simples Nós vamos ver outros tipos de matrizes Muito bem Agora vamos falar sobre um tipo de matriz chamada matriz quadrada A matriz quadrada ela é uma matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas Então por exemplo aqui essa matriz nula aqui é uma matriz quadrada Então vamos escrever a definição e ver mais um exemplo ou melhor vamos colocar dois exemplos de matrizes quadradas Então uma matriz quadrada é uma matriz m por n tal que m igual a n O portal que foi junto aqui Então uma matriz quadrada é uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas Então m é igual a n Muito bem Então o que mais a gente pode falar sobre ela Ah, está bem Se a matriz tem então m igual a n dizemos que a matriz possui ordem n Que a matriz possui ordem n Então vou pular aqui a página Então se m igual a n aqui nós dizemos que a matriz possui ordem n Então vou escrever aqui algo que nós já falamos O número de linhas é igual ao número de colunas É algo que eu já havia dito Então vamos aqui ver alguns tipos alguns exemplos de matrizes quadradas Vou colocar aqui a matriz A 2 por 2 Ela é quadrada por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas Então eu vou entrar aqui com uma matriz A matriz 2 por 2 Então vou colocar uns números aleatórios aqui Sei lá 3,5 O número pi O número e O número raiz de 2 Sei lá Então Essa matriz aqui é uma matriz quadrada porque o número de linhas é igual ao número de colunas Lembrando que as entradas aqui podem ser qualquer números reais a princípio Por exemplo aqui peguei o número decimal e esses números aqui são outros números especiais o pi que aparece nessa reconferência o raiz de 2 e assim vai Então isso aqui é uma matriz quadrada porque o número de linhas é igual ao número de colunas Vamos pegar então mais um exemplo de matriz quadrada aqui colocando do lado Mas agora colocar a matriz 3x3 A matriz 3x3 e colocar uns números aleatórios aqui Sei lá 1 7 9 Todos na primeira linha Depois 5 6,5 11 14 98 327 Então essa matriz aqui é uma matriz 3x3 Eu vou colocar o símbolo dela aqui Digamos que é uma matriz B 3x3 Então também é uma matriz quadrada porque tem 3 linhas primeira linha segunda linha terceira linha e 3 colunas 1 2 3 Muito bem Então essas são as matrizes quadradas matrizes que tem o número de linhas igual ao número de colunas Muito bem Agora para as matrizes quadradas nós temos um tipo especial de elementos chamado diagonal principal Diagonal principal Vou colocar aqui negrito também para chamar atenção A diagonal principal de uma matriz quadrada são os seguintes elementos A gente tem uma matriz n por n Então é para matrizes quadradas a princípio não é para qualquer matriz é só para matrizes quadradas Então vamos lá Opa aqui tem negrito texto normal eu não vou querer negrito Então vou tirar esse par aqui do negrito Então para uma matriz quadrada para uma matriz quadrada a diagonal principal são os elementos A11 A11 A22 são elementos sempre que tem os índices iguais A33 e assim vai até o elemento ANN na enésima linha e enésima coluna Por exemplo aqui nessa matriz A2x2 A diagonal principal ela sempre está no meio aqui seria o número 3,5 e raiz de 2 Para essa matriz 3x3 aqui a diagonal principal são os elementos 1 6,5 e 14 Então são os elementos que estão bem aqui no meio da matriz Então eles são chamados a diagonal principal Então vou colocar mais um exemplo aqui um exemplo simples mais um exemplo simples Então vou pegar uma outra matriz A matriz 4x4 Vamos desenhar uma matriz 4x4 é uma matriz quadrada e vamos lá 4 linhas e 4 colunas Eu vou simbolizar para vocês só a diagonal principal Então a diagonal principal são os elementos que eu vou simbolizar aqui Então primeiro eu desenhei o A1 depois o A22 está na segunda linha e segunda coluna segunda linha e segunda coluna depois temos o A33 E por fim aqui o A44 Então são os elementos que estão quase aqui no meio de certa forma da matriz O A1 A22 A33 e A44 Então essa aqui é a primeira linha e a primeira coluna segunda linha e a segunda coluna terceira linha e a terceira coluna quarta linha e a quarta coluna Então essa aqui é a diagonal principal Então o que acontece A partir desse conceito de diagonal principal nós podemos definir uma outra estrutura dentro das matrizes que se chama traço de uma matriz Traço de uma matriz também vou colocar aqui em negrito porque é um conceito Então o traço de uma matriz o que ela é? É a soma da diagonal principal soma dos elementos da diagonal principal Então o traço de uma matriz O traço de uma matriz tem que ser uma matriz quadrada é a soma dos elementos dos elementos da diagonal principal Então vamos fazer o seguinte Vamos desenhar mais uma matriz quadrada uma matriz C 2x2 e colocar o símbolo dela aqui uma matriz 2x2 Vou colocar alguns números Então uma matriz com elementos 1 e 3 depois 4 e 2 Muito bem Então essa aqui é uma matriz quadrada porque o número de linhas é igual ao número de colunas 2 linhas e 2 colunas e a diagonal principal dela são os elementos 1 e 2 Agora qual o traço dessa matriz? O traço dessa matriz é a soma dos elementos da diagonal O traço da matriz é 1 mais 2 O traço da matriz C da matriz C 2x2 Então deixa eu acertar aqui a escrita É 1 mais 2 Uma conta extremamente difícil que dá 3 Então esse é o traço da matriz Se a gente fosse pegar outra matriz aqui por exemplo essa matriz A2x2 O traço dela seria 3,5 mais raio de 2 O traço dessa matriz B é 3 por 3 Seria 1 mais 6,5 mais 14 Que dá o que? Aqui 6,5 mais 14 dá 20,5 20,5 mais 1 dá 21,5 Então é isso O traço é a soma dos elementos da diagonal principal Agora vamos ver mais um exemplo de matriz especial A matriz chamada matriz identidade Novamente eu vou colocar em negrito aqui por ser o nome Então matriz identidade A matriz identidade ela é uma matriz que os elementos da diagonal principal são todos um e os outros elementos são nulos Então vamos escrever isso Ela é e vamos ver um exemplo é claro É uma matriz quadrada porque para falar diagonal principal tem que ser uma matriz quadrada em que a soma da diagonal principal soma não, desculpa que a diagonal principal todos os elementos da diagonal principal que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 Então deixa eu pegar aqui são iguais a 1 Muito bem E todos os outros elementos são nulos E todos os outros elementos são nulos São nulos Então vamos desenhar duas matrizes desse tipo Geralmente ela é simbolizada pela letra I I maiúsculo Geralmente é simbolizada pela letra I E a ordem dela é colocada como índice aqui I de N para a matriz de ordem N Então vamos ver alguns exemplos aqui Vamos ver dois exemplos A matriz A matriz identidade de ordem 2 Que é tranquilinha Quer dizer todas elas são fáceis Então a matriz identidade de ordem 2 Pela definição que a gente deu Todos os elementos da diagonal principal tem que ser 1 Então coloquei aqui 1 e 1 E os outros elementos devem ser nulos devem ser 0 Então essa matriz aqui é a identidade de ordem 2 Ela não tem esse nome também à toa Depois nós vamos ver no próximo vídeo a multiplicação de matrizes E vamos ver que multiplicar por essa matriz aqui não altera o produto Vamos ver então mais uma matriz aqui Matriz identidade de ordem 3 Matriz de ordem 3 É uma matriz 3 por 3 Que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 Então vou colocar aqui na diagonal principal os elementos iguais a 1 E todos os outros elementos são iguais a 0 Então vamos zerar aqui os outros elementos 0 em todos os outros Então fazendo com calma colocamos todos os outros iguais a 0 Então essa é a matriz identidade de ordem 3 Muito bem Vamos ver mais alguns conceitos ainda Agora vamos ver um outro conceito de matriz chamado matriz oposta Matriz oposta Então a matriz oposta ela é uma matriz que deixa eu colocar aqui negrito Dada uma certa matriz nós temos uma matriz oposta a ela Então A matriz oposta deu uma matriz A Essa matriz é A Suponem que ela tenha elementos de elementos A AJ Então a matriz oposta é uma matriz A de elementos AKJ Ela é uma matriz B de elementos BKJ Onde os elementos dela os BKJ A Késima linha e Jésima coluna eles são menos os elementos da matriz A Então a gente vai pegar uma matriz B formada por elementos da matriz A só que com sinal trocado Isso depois a gente vai ver aqui na adição de matrizes quando a gente soma essas duas matrizes dá a matriz nula Então por isso que ela é a matriz oposta E essa matriz então ela é denotada por menos A Assim como a gente trabalha com os números quando a gente pegar A menos A vai dar um valor nulo que no caso aqui vai ser a matriz nula Então vamos pegar uma matriz e vamos ver a oposta dela Vamos pegar então a matriz A aqui para simplificar a matriz 2 por 2 Vamos abaixar aqui e colocar alguns elementos Por exemplo 1 3 8 20 Então nós temos essa matriz aqui e a matriz oposta dela eu vou escrever aqui do lado A matriz A matriz menos A A matriz menos A vai ser a matriz com os elementos com os sinais trocados Então vamos escrever aqui a matriz menos A A matriz menos A então tem os elementos trocados Aqui em cima em vez de ser 1 vai ser menos 1 Do lado em vez de ser 3 vai ser menos 3 Embaixo ali em vez de ser 8 vai ser menos 8 E aqui em vez de 20 vai ficar menos 20 na outra matriz Então é só isso mesmo o conceito de matriz oposta Agora um outro conceito que é chamada matriz transposta Então vamos lá Matriz transposta Colocar em negrito também Matriz transposta Então a matriz transposta também é dada uma matriz a gente vai obter uma outra matriz Então vamos lá Vamos escrever com a definição dela e vamos ver um exemplo Então A matriz transposta de uma matriz A M por N Eu já vou escrever os elementos dela daqui Do elemento da forma AKJ Ela é É uma outra matriz que é simbolizada por A com T em cima para simbolizar que é transposta Só que em vez de ela ser uma matriz M por N ela vai ser uma matriz N por M Ela troca a ordem Então se a matriz é M por N é uma matriz transposta ela troca essa ordem aqui Ela é uma matriz N por M E é como se a gente trocasse a ordem também dos elementos dos índices Então ela é uma matriz cujos elementos eu vou simbolizar aqui por BKJ e a gente vai dar a expressão desses elementos aqui BKJ Qual é o elemento da K' e J' coluna? A definição vai ser dada para a gente Onde o que então? Onde esse BKJ Onde BKJ é igual a AKJ A AJK Ele troca a ordem dos elementos Então é isso Onde BKJ é igual a JK Então pessoal voltando aqui A matriz transposta então é uma matriz que dada a matriz A de M' e N colunas de termos AKJ A matriz transposta dela é uma matriz de N' e N colunas então a gente troca aqui em vez de ser M por N é N por M quer dizer troca a ordem aqui Então aqui é M por N aqui é N por M E a gente coloca o símbolo aqui de um T maiúsculo e os elementos dela estão na forma BKJ então a gente tem que definir quais são esses elementos esses elementos BKJ é como se a gente trocasse a ordem dos índices em vez de ser uma matriz aqui formada com AKJ vai ser a matriz AJK então a gente troca a ordem dos índices muito bem então isso pode estar um pouco abstrato vamos então ver exemplos de como isso acontece só vou escrever aqui a matriz transposta transposta tem a ordem dos índices trocados então é isso que acontece então vou desenhar uma matriz M por N e vou desenhar então a transposta dela eu vou usar uma matriz que nós já desenhamos lá no início criar a matriz M por N só para a gente não ter que ficar escrevendo de novo a matriz então eu vou copiar vou copiar a matriz eu vou voltar lá para baixo para a gente ver o nosso exemplo então vou copiar aquela matriz que é o caso genérico de uma matriz M por N então copiei ela aqui blá 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 e agora a parte dela nós vamos desenhar vamos escrever a matriz transposta eu vou usar o mesmo esquema aqui o mesmo modelo e só vou alterando os termos então eu vou escrever aqui embaixo e vou alterando para vocês verem como fica a matriz transposta então a matriz transposta ela tem o símbolo de um T aqui em cima ela não é mas é a matriz M por N ela é a matriz N por N então temos que trocar aqui o que isso quer dizer? que se a matriz tem M linhas e N colunas a matriz transposta vai ter N linhas e N colunas elas trocam então a ordem o primeiro elemento aqui vai ser igual vai ser A1 na verdade todos os elementos da diagonal principal eles ficam mantidos só vamos trocar a ordem dos outros elementos aqui em vez de ser A1 2 vai ser A2 1 então vai ser A2 1 os elementos dela são sempre trocados então aqui vai ser A2 1 aqui em vez de ser A1 3 a transposta vai ser A3 1 a transposta troca a ordem ali aqui em vez de ser um elemento A1 N vai ser um outro tipo de elemento vai ser AM1 na verdade é como se a gente pegasse então essa coluna aqui e colocasse no lugar da primeira linha então primeiro vem o A1 depois vem o A2 1 depois vem o A3 1 aí por fim aqui vem o AM1 que vai ser o elemento que vai entrar aqui então seria AM1 então a primeira coluna então daqui vai ser a primeira linha dessa matriz aqui a primeira coluna a primeira linha da matriz transposta é a primeira coluna da matriz original agora você pode imaginar ora e qual vai ser a segunda linha da matriz transposta ela vai ser nada mais nada menos do que a segunda coluna da matriz original então o procedimento que a gente vai fazer é esse ora temos a matriz original a transposta vai ser a matriz que não vai ser mais M por N e sim vai ser N por M a primeira linha dessa matriz transposta vai ser a primeira coluna da matriz original a segunda a segunda linha da matriz transposta vai ser a segunda linha da matriz original e assim sucessivamente então aqui nós temos quantas linhas é a enésima linha da matriz transposta vai ser vai ser a enésima coluna da matriz original então vamos trocando só trocamos aqui então a primeira linha da matriz transposta é a primeira coluna da matriz original agora a segunda linha da matriz transposta vai ser igual a segunda coluna da matriz original então vamos trocar aqui os elementos então a gente vai trocando a ordem aqui segunda linha da matriz transposta é igual a segunda coluna da matriz original então vamos lá vamos trocar a coluna aqui fica então A1, A1, A2, A2, A2 até A, M2 então vamos trocar esses elementos aqui então aqui em vez de ser A2, A1 vai ser A1, A2 olha os elementos da diagonal principal não mudam então A2, A2 continua sendo igual que é esse elemento aqui agora esse elemento aqui não é mais A2, A3, A3, A2 que seria o elemento que estava abaixo aqui A2, A2 viria um A3, A2 que seria a terceira linha e a segunda coluna e assim vai até chegar aqui no último elemento o último elemento então vai ser A2 que é essa linha aqui que será igual a essa coluna aqui então o último elemento é A2 A1, 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 A2 vai trocando sucessivamente até que a última linha aqui que é a enésima linha vai ser igual a última coluna daquilo então vamos trocar os elementos então em vez aqui de ser AM1 vai ser A1N aqui em vez de ser A2N aqui em vez de ser AM2 vai ser A2N aqui em vez de ser AM3 vai ser A3N até que o último elemento aqui vai ser também AMN porque é da diagonal principal o diagonal principal não muda então a matriz transposta dessa matriz A dada é a matriz que a gente vai trocando as linhas pelas colunas correspondentes na mesma ordem para montar a matriz transposta então aqui pode estar um pouco abstrato demais mas nós vamos ver exemplos numéricos então vamos ver alguns exemplos numéricos simples para exercitar esse conceito vamos dar uma matriz então e vamos ver qual é a transposta dela vamos pegar uma matriz então que é uma matriz só tem uma linha então uma linha e duas colunas então um pouco mais para baixo aqui então suponha que nós temos uma matriz aqui que tem os elementos um e dois aí nós queremos saber qual é a transposta dessa matriz opa qual é a transposta dessa matriz então eu botei esse símbolo de T para a gente ver qual é a transposta dela então a transposta dela que tipo de matriz é essa daqui é uma matriz que tem quantas linhas uma linha uma linha e quantas colunas nós temos duas colunas então nós queremos a transposta dessa matriz que tem uma linha e duas colunas espera aí assim fica melhor então a transposta de uma matriz que tem uma linha e duas colunas então a matriz transposta dela vai ser o que? vai ser uma matriz que terá simbolizar uma letra A uma matriz que vai ser duas colunas e uma linha peraí deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui então linha coluna tem uma linha e duas colunas então aqui vai ser uma matriz com duas linhas e uma coluna então tá certo sempre a matriz transposta é a matriz que troca a ordem aqui então vai ser a matriz 2 por 1 então vai ser a matriz 2 por 1 vamos escrever essa matriz então vai ser duas linhas e uma coluna tá e qual era a regrinha que nós tínhamos visto que vamos subir de novo pra ver aqui a linha dessa matriz aqui da transposta é igual a coluna da outra matriz então esse elemento aqui que é uma linha com um elemento só vai ser igual a primeira coluna e a primeira coluna aqui tem qual elemento tem o elemento 1 então aqui vai entrar o número 1 agora a segunda linha segunda linha vai ser igual a segunda coluna que tem o elemento 2 então a matriz transposta vai ser essa aqui a matriz transposta da matriz 1 2 matriz linha vai ser a matriz aqui chamada matriz coluna uma matriz que tem apenas uma linha é chamada de matriz linha também é matriz especial então a matriz tem apenas uma coluna é chamada de matriz coluna então esses são nomes especiais também de matrizes vamos ver mais um exemplo pra gente exercitar os conceitos vamos lá vamos pegar uma matriz agora 2 por 2 duas linhas e duas colunas então vou pegar a matriz A que é a matriz 2 por 2 e vamos querer saber qual é a transposta dela então a matriz A 2 por 2 eu vou colocar uns elementos aqui 1 2 aqui 3 e aqui 4 nós vamos querer a transposta dessa matriz ora a transposta dela vai ser a matriz B que é a matriz como aqui os números são iguais 2 e 2 nós devemos trocar a ordem só que como são iguais fica a mesma coisa ainda é a matriz 2 por 2 é a matriz 2 por 2 mas agora nós temos que ver como ficam os elementos então vamos ver isso então é o seguinte a primeira linha dessa matriz vai ser igual a primeira coluna da matriz que estamos pegando a transposta então o que acontece aqui a primeira linha vai ser 1 e 3 então vamos escrever 1 e 3 agora a segunda linha vai ser igual a segunda coluna daqui vai ser igual a 2 e 4 2 e 4 então com isso nós obtemos a transposta da matriz tem esses elementos 1, 2, 3 e 4 a primeira linha aqui é igual a primeira coluna e a segunda linha é igual a segunda coluna então basicamente é isso perceba que a diagonal principal está inalterada ela não muda muito bem então esse é o conceito de matriz transposta talvez seja um pouco mais complicado da que a gente viu até agora mas com um pouco de prática vocês pegam vamos ver agora mais um conceito de matriz que vai ser a matriz simétrica matriz simétrica muito bem o conceito da matriz simétrica é bem tranquilo uma matriz simétrica é uma matriz tal que a matriz é igual a transposta dela então vamos lá a matriz simétrica simétrica é uma matriz que é uma matriz uma matriz A deixa eu ver melhor aqui uma matriz A opa uma matriz A é dita ser simétrica se ela é igual a sua transposta quer dizer em símbolos aqui o A é igual a A transposta muito bem os elementos da matriz simétrica satisfazem o seguinte se a matriz A é a matriz A uma coisa que a matriz simétrica precisa ser é uma matriz quadrada se não quando a gente trocar as ordens não vai ficar uma matriz igual então é o seguinte então uma matriz de ordem M cujos elementos são dados por A KJ a regra que satisfaz tem que satisfaz esses elementos A KJ é a seguinte o A KJ tem que ser igual a JK então é isso a regra tem que satisfazer os elementos da matriz isso quer dizer que ela é igual a transposta dela então vamos ver alguns exemplos de matrizes transpostas então tem dois exemplos básicos para a gente fáceis que as matrizes nulas matrizes nulas caramba acho que eu vi nulas nulas e matrizes identidade são simétricas porque no caso aqui a matriz nula tudo vai ser zero se você trocar a ordem dela não terem nada se eu tomasse a transposta dela vai ser tudo zero então elas acabam sendo iguais agora a matriz de identidade o que a gente percebeu aqui é que a diagonal principal não se altera quando a gente toma a transposta como os outros elementos são zero então elas vão acabar sendo iguais nós vamos dar um exemplo aqui de uma matriz que não é matriz nula na identidade e é uma matriz simétrica então vejamos esse exemplo então vamos pegar uma matriz 2x2 matriz 2x2 vamos colocar alguns elementos aqui nela de forma que ela seja simétrica então primeiro elemento aqui eu vou colocar 1 aqui eu vou colocar 3 aqui embaixo colocarei 3 também e aqui na outra diagonal eu colocarei 2 os elementos da diagonal principal podem ser quaisquer porque como nós vimos quando aplicamos a transposta isso aqui não muda a diagonal principal agora a transposta dela vamos calcular vamos achar qual é a transposta dela pela que é o processo que nós vimos de construir as linhas da matriz por meio das colunas das colunas da outra cara me engasguei vamos lá então a primeira linha dessa matriz aqui vai ser a primeira coluna dessa então aqui em vez de a vai ser 1 e 3 1 e 3 agora a segunda linha vai ser igual a segunda coluna então aqui vai ser 3 e 2 agora perceba que a é 1 3 3 2 e a transposta também é 1 3 3 2 então elas são iguais como elas são iguais então a matriz A é a matriz simétrica é basicamente isso agora para finalizar o nosso vídeo vamos ver a igualdade de matrizes igualdade de matrizes tá então duas matrizes A que vai ser a matriz M1 N1 com os elementos AKJ E o matriz B que vai ser a matriz M2 M2 N2 com elementos BKJ elas vão ser iguais elas são iguais elas são iguais se acontece o seguinte primeiro o número de linhas de uma tem que ser igual ao número de linhas da outra então M1 tem que ser igual a M2 além disso o número de colunas de um tem que ser igual ao número de colunas da outra então N1 tem que ser igual a N2 o número de linhas é igual entre as duas M1 igual a M2 o número de colunas também é igual além disso os elementos tem que ser iguais então vamos lá que a gente tem que escrever aqui que o AKJ é igual ao BKJ para todo K e J para todo K e J então o número de linhas de um tem que ser igual ao número de linhas de outro o número de colunas de um tem que ser igual ao número de colunas do outro e todos os elementos devem ser iguais então muito bem isso não é nada de extraordinário né vamos escrever aqui então elas possuem mesmo número de linhas mesmo número de colunas e seus elementos correspondentes são iguais elementos correspondentes então são esses elementos aqui que estão na mesma linha e mesma coluna então é isso vamos ver um exemplo é uma matriz 2x2 que apesar de abstrato a gente pode analisar com um pouco mais de calma então só vamos ver esse exemplo para terminar o vídeo então há uma matriz 2x2 então para ela ser igual a alguma matriz a matriz que ela deve ser igual também deve ser uma matriz 2x2 o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas então se aqui nós temos uma matriz 2x2 se ela for igual a matriz B a matriz B também tem que ser igual a 2x2 e os elementos dela devem ser iguais então vou desenhar aqui uma matriz uma matriz uma matriz B vou colocar aqui B então para ser igual ela tem que ser uma matriz 2x2 não tem escapatória só vou trocar aqui os elementos é B1 B12 B21 e B22 então nós temos isso então para que o A seja igual a B a matriz A seja igual a B A igual a B precisamos que temos que ter 4 identidades A1 A12 A12 tem que ser igual a B12 temos que A22 tem que ser igual a B22 E faltou qual já vimos aqui A11 A11 tem que ser igual a B11 A12 tem que ser igual a B12 falta só que A21 tem que ser igual a B21 porque o A22 igual a B22 já listamos então vou voltar aqui nós temos que A21 tem que ser igual a B21 então temos que ter todas essas identidades ele tem que ser da mesma número de linhas e número de colunas se for quadrado ele tem que ter a mesma ordem então pessoal esse vídeo ficou bem longo mas eu escrevi bem aqui coisas sobre a teoria de matrizes vimos então vários tipos de matrizes especiais basicamente os conceitos de matrizes conceitos intuitivos não tão rigorosos assim então quero agradecer por terem visto esse vídeo muito obrigado e até a próxima